Os búfalos africanos são criaturas resistentes, capazes de viver e florescer em muitos habitats, desde bosques semiáridos até savanas costeiras e florestas tropicais baixas. Eles são um dos animais mais explosivos da África e chegam a pesar uma tonelada. Também possuem chifres poderosos, que chegam a resistir a tiros de rifle. Os búfalos passam a maior parte do ano em rebanhos entre 50 e 500 animais, mas esse número sobe para milhares no Serengeti durante a estação das chuvas. Se um único búfalo já é grande e perigoso, imagine então 50 ou mesmo 500 desses animais trabalhando junto em uma manada para se defender. Mesmo para um predador como o leão, eles não dão mole e em muitos casos colocam o felino para correr com o rabo entre as pernas, literalmente. Um homem chamado de Dave Ullacote flagrou uma cena impressionante durante um passeio no Parque Nacional de Krieger, na África do Sul. Esse é o momento em que um leão faz um ataque frustrado a um grupo de búfalos e acaba sendo perseguido em disparada. O grupo de búfalos africanos que o felino atacou se uniu para perseguir e afugentar o leão, que teve que sair em disparada para salvar sua vida. Dessa vez, os búfalos deram um belo susto neste leão, que vai pensar duas vezes em atacar sozinho uma poderosa manada desses animais. Dessa vez, Vamos lá.